olhando essa imagem parece que a gente tem que ficar fora eu fui lá no pego do morro lá em cima a gente tem lorinha general camera ai gurizada pegamos de energético aí ó que frio até agora os energéticos que são meus que frio é do pego vamos aí no mercado aí ó mercadinho da hora ó tô aqui com ele dormindo dormindo um pouquinho de boca aberta o outro tá ali ó e vamos que vamos pegamos, acabei de pegar ali acho que três ou quatro energéticos pro cantinho do café lá e é isso aí vou filmando pra vocês tudo aí direitinho mercadinho bem bonito aqui ó é novo esse mercado e ele tá aí ó aí ó viemos em outro mercado agora ó encontramos a Juliana aí ó tá, pega pra cima viemos em outro mercado agora esse aqui é o outro mercado vamos comprar mais negócio aqui já é o terceiro mercado que a gente entra já compramos primeiro no Coma Bem depois no Max Center e agora no Via 2 bora lá vou filmando pra vocês aí o dia do que eu vou comprando aí no dia a dia aí rapaziada indo pro quarto mercado agora passamos primeiro no Coma Bem depois no Max Center depois Via 2 que até a gente comeu uns chocolatezinhos aqui que tava a coisa mais boa do mundo e agora a gente tá indo no Atacadão que agora sim a gente vai fazer um pouco mais de compra vamos lá Rafael Rafa olha Rafael a gente tá enlouquecendo essa criança a gente tá enlouquecendo essa criança chegando no mercado do outro lado da rua aí ó agora sim o Atacadão vamos lá fazer uma compra bem pegada quarto mercado do dia aí ó vamos fazer o retorno e vamos ali pegar a mão ó o seu Denis seu Denis caminhoneiro caminhoneiro cabelo branco ah quando vem né vem né vem 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 com dinheiro no bolso 1.800 uma Kombi que mãe que mãe certinho pra nós uma Kombi e olha aí ó tá com um monte de gente né é uuuh 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 ó a polícia faz de nós aí polícia traz aqui ó olha pro mano tá aí um monte de coisa né no mercado né aí ó comprei duas duas coisas assim aqui ó tomar um cafezinho bom para cara tu vai estragar isso aí estraga mesmo estraga mesmo Rafael se tu estragar deixa eu cobrei mais eu acho que daqui desse mercado só isso ó esse aqui e mais esse ali tudo que eu tô comando hoje tá tudo que eu tô comando hoje tá tudo que eu tô comando hoje tá louco nem sei 100% se compraram se compraram se compraram não para o pão né então cansado os remédios estão me arrebentando os remédios remédios pro peito remédio pro roupa cabeça remédio pro o saquinho remédio pro fígado por rir puxada quebrando bom rapaziadinha chegamos aí ó aqui tem no caso produtos de três mercados aqui o Votacadão que foi onde eu mais comprei coisas Max Center que foi onde eu comprei as bebidas e aqui o V2 que eu comprei uma bolachinha só que não tava muito em conta lá aqui no mercado e agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei começando pelas bebidas eu comprei três seis energéticos daí eu comprei o baile de melancia esse aqui que é tipo salada de fruta tem morango pêssego aqui maçã verde coco e açaí e só açaí deixa eu ver eu já tomei já esse tomei tomei todos aqui já na verdade né então é isso aí agora a gente vai colocar ali no lugar que eles vão ficar bom aqui o folhado doce pra mim colocar dentro das tapoer aqui também ó comprei um pacotinho inteiro de clube social botar nas tapoer também aqui eu comprei isso aqui também ó essas essas bolachinhas aqui ó que é muito boa comprei dois cafés que vocês viram pegando lá da prateleira lá que eu mostrei vocês na hora do mercado lá comprei dois sabores diferentes esse dark host e esse mojiana paulista nunca tomei esses aqui comprei esses quatro negocinhos aqui ó de trufas esse negocinho que eu não sei o nome é esses tubinhos aqui quatro deles ó os quatro ali três três como é que é o nome disso aqui? pé de moleque esse aqui é muito bom pra tomar café preto é uma delícia comprei vários wafer pra deixar aí guardado aí aí ó vários wafer e comprei também essas esses docinhos aqui que é muito bom faz tempo que eu não como que é de avelã ó muito bom mesmo isso aí tá tudo aí ó a caixa tá vazia vou botar a caixa de lado aqui e vou organizar bom rapaziada ficou assim então ó deixei as bolachinhas aqui os energéticos do lado e aqui tá meus copos né aqui embaixo testei os tubinhos aqui os negocinhos de avelã lá atrás o wafer e os cafés nessa nessa fileira aqui ali atrás ficou bolacha salgada e também o pé de moleque meus proteínos ali do lado então aqui eu vou fechar aí ó fecho beleza e aqui eu botei também nessas tapoezinhas ó bolachinha e bolachinha essa aqui é bola salgada sabor churrasco e essa aqui é bolachinha de folhado que é uma bolacha doce que é de é um folhadinho tribom deixei aqui ó aí só vim aqui e servir isso aqui eu vou botar aqui dentro aqui ó aí quem vem pegar um café alguma coisa é só vim aqui e se servir das bolachinhas cantinho do café tá aí ó bem bonitinho mesmo e é isso aí as comprinhas vocês já viram como é que foi eu gastei um total 200 reais pra fazer todas aquelas compras ali e é isso aí valeu é isso aí Obrigado.